Música A Pantera precisa caprichar nos últimos passos para que essa bola entre agora deu certo Boa bola para o Iago Caracaro com o goleiro na batida Tala, 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 Tala Iago com liberdade para bater para o gol GOOOOOOOL Correu para a bola Iago, perna direita para o gol GOOOOOOOL Correu para a bola A chegada do Iago que vai para a cobrança Faz o levantamento, a bola viaja para o meio da área, o gol! Gol! No cruzamento perfeito do Iago O Matheus desviou, Camilato saiu mal, estava vendido Empata o jogo, o Democrata em Governador Valadares, tudo igual! Cobrança curta, Iago com a liberdade para bater para o gol! Gol! Complicada, a bola ainda explodiu na cabeça do Jonathan Dois para o Democrata Bum! Para o Vitória, Jorge Bueri O Luan, com pinta de levantamento, vem na el Fechado, com desvio! Gol! Iago! Na repetição para você conferir, testou firme no canto, sem chances para o Camilato O Democrata chega ao quarto gol, amplia a goleada, comemora o torcedor Valadares E aqui no off, Jairo, que se pingar uma passagem ele vai de novo, hein? Bom demais, né? Bom demais, vem o Democrata com o Iago Já se manda o Felipe Santana Foi sozinho o Iago para bater para o gol! O Camilato joga para esse canteio O Iago ainda não saiu, né? Também está ali para fazer a cobrança O Iago ali, camisa 7 Ficou para bater Vamos à distância, Iago, hein? Isso tudo? Vamos ver Iago! Que defesaça do Dido! O Dido opera um milagre no luso brasileiro Expectativa Iago Ramiro na cobrança, camisa 7 É ele, a bola e o goleiro Kaique vai autorizar Leandro Carvalho da Silva Expectativa aqui no Bruno Lazzarini Correu para a bola, Iago Perda direita para o gol! Gol! Da Portuguesa Santista Lacar de 2x0, o Taubaté na frente Olha a Portuguesa descendo pelo meio Toque para o Mancha A bola sobrou Vai fazer o primeiro Gol! O lugar dos dois jogadores Desce aqui a Portuguesa Com Vinícius Andrade A abertura é lá pelo lado direito Quem se manda é Iago Ramiro Conseguiu o cruzamento Jogado é bom Toque de cabeça E essa ficou tranquila nas mãos do goleiro Alan Da pediu Toque para ele Confirmando a alteração Olha a Briosa descendo Cruzamento Toque de cabeça Ele vai fazer quatro apenas No seu terceiro ato Duas substituições preparadas ali no Primavera Vou ficar atento Olha a f... Ele fica com ela Tento passe Com Hugo Freitas Fica a reclamação Bola recuperada pela Briosa E agora E agora... Bola na esquerda Este é o Ramiro Partiu para o Líder Passou pelo primeiro e segundo Mais uma falta pela esquerda Agora... E agora tem mais volume de jogo Aperta a Briosa Mas não consegue o seu intento Que é o gola O Evandro estava pedindo lá na esquerda Preferiu aí... Por isso que eu não vi Quem foi que saiu Mas foi o Diogo Carlos Diogo Carlos Diogo Carlos Saiu camisa 11 Olha o cruzamento da Briosa O cabeceiro Camilo Toque de bola Do Judá Recebeu o Judá de novo Olha que boa a bola Bola passa Evandro Vem pela esquerda Com a perna direita Com a perna canhota Faz o passe Já domina Guilherme Garrena Ultrapassagem do Iago Quem sabe o empate Cruzamento Bateu na abrança Iago Vem levantamento A bola vem na grande Era o toque Do Caio Mancha Pra fora E do Lucas Lopes De frente pro gol Eu sou artilheiro Eu vou chutar Chutou Ganho o escanteio Vem a portuguesa Santista Escanteio cobrado Levantamento feito A cabeçada Passa Tá organizada Da Cargará Alô Galera da Bahia Galera do Atlético Olha o Sergipe Oportunidade Espalma novamente De novo É ele que tá pedindo O retorno É isso É Ele tá pedindo o retorno Exatamente Beleza Vai retornar aí O jogador É o Caio Felipe Bola para dentro Da grande Quem sabe agora Sergipe não tem Pra o que ele pretende Sergipe na direita Chiquinho cruzou Iago Gol Lá vem Iago de perna direita Respira fundo Iago Gol Feliz demais em ter feito esse ano Vai estar TV E vem o Sergipe Direito Vai com o Chiquinho Alagoando Chama a marcação Para cima Vem Chiquinho Tabelou o Fabiano Na hora Forte A marcação em cima do Caio Wilker Ganhou lateral Sergipe Iago Vai daí Iago Botou na frente Vai bater pro gol Sai o Andrei Faz a demoração Tanto no time do Sergipe Como também na equipe Edu Lagarto Já já o repórter Cláudio Rocha Vai trazer as informações De quem entra Quem sai Enquanto isso Se anima mais uma vez O time rubro Recebeu Bora dentro da área Atenção Recebeu o Caio Mandou um direto Gol Daqui a pouquinho A gente vai definir aí A votação A gente vai abrir Daqui a pouquinho A votação pro craque do jogo Segura um pouquinho Porque vem chegando o Sergipe Tapa na frente Municiou Entrou na área Deu o corte por dentro Deu voltando Clareou Bateu pro gol Bateu pra fora Jander No começo do jogo E é o Iago que vai pra cobrança Levantou na área Olha o desvio Gol Iago pra bola Perna direita Olha ela viajando Subiu de cabeça Pro gol Pro gol Pro gol Galera mandando Daqui a pouco Vides no ar Iago Bola pra dentro da área Pro gol Pro gol Pro gol Gol Já que o Sergipe parte com a possibilidade Vem mais Vem mais Olha a Doda Rolou pro Iago Pro Iago Pro gol Pro gol Pro gol Gol Lá vem Iago de perna direita Respira fundo Iago Gol Rolou pro gol Rolou pro gol Rolou pro gol Rolou pro gol